Grand Pet Rações Em Cocal conte com a Grand Pet Rações. Fazemos o banho e a tosa em cães. Temos as mais variadas rações para cães e gatos. Super Premium, Premium entre outras. Temos rações para pássaros. Dispomos de uma variedade em comedouros para cães e gatos. Acessórios como roupinhas, caminhas, caixas de transportes de vários tamanhos e modelos. Coleiras com ou sem guias. Correntes, peitorais e guias para cães e gatos de todos os tamanhos. E temos ainda petiscos, sachês, brinquedos pet, uma linha completa de xampus, condicionadores, perfumes, sabonetes, talcos e medicamentos veterinários em geral. Tudo para o seu pet obter conforto, higiene, beleza e saúde. E atenção, a cada dez agendamentos, fazemos castrações e consultas veterinárias em cães e gatos. Venha, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Joaquim Vieira de Brito, 375 no centro de Cocal. Fones 99955-1919 ou 994710794 e fale com Juliana ou Francisco. Grand Pet Rações, cuidando do seu animal com carinho.